Música Nós saudamos os adolescentes e aqueles que nos ouvem com a paz do Senhor Jesus e hoje nós vamos ter então a nossa quarta e última aula do mês de setembro e eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos e fazermos um clamor pelo sangue de Jesus Clamamos Senhor pelo poder que há no sangue de Jesus colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor Deus pedindo que o Teu Espírito Santo possa estar visitando os nossos corações, limpa no Senhor Deus de todo o pecado de tudo aquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor e conceda-nos comunhão contigo Senhor, possamos aprender mais do Senhor e Te servir de todo o nosso coração Nós clamamos assim em nome do Senhor Jesus, amém Vamos cantar um louvor ao Senhor Sei que na cruz seu sangue perdeu Morreu ali meu Senhor Mas no terceiro dia ressuscitou pra me dar o céu de amor Eu quero Jesus que me salva Eu quero Jesus que me salva Eu quero Jesus que me salva Agora já libertos pelo poder do sangue de Jesus Vamos cantar mais um louvor Vamos cantar mais um louvor ao Senhor Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus, firmado em Ti quero estar Jesus, Jesus Jesus, não quero, não quero falhar Permite que eu fale somente da graça e do amor divinal da graça e do amor divinal Proclame as Tuas verdades até a vitória final Jesus, Jesus Firmado em ti quero estar Jesus, Jesus Não quero, não quero falhar Bem, e como nós dissemos, então, nós vamos ter a quarta e última aula do mês de setembro. No mês de setembro, nós falamos sobre o ministério do Senhor Jesus. Ministério quer dizer serviço. O trabalho que Jesus veio fazer aqui foi trazer salvação. Tudo o que o Senhor fez foi visando a salvação do homem. E Jesus fez muitas maravilhas. E o livro de João, o Evangelho de João diz que se todas fossem escritas, no mundo não caberia os livros que seriam escritos com tanta coisa que o Senhor fez quando esteve aqui na terra. Vamos então ver a história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. E o texto está na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 34, que diz assim, E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O Senhor Jesus, durante o seu ministério aqui, ele teve um encontro com um doutor da lei. O que era um doutor da lei? Havia, na época de Jesus, escolas onde os homens estudavam a lei de Deus e estudavam também os profetas e eram mestres em Israel. Eles não aceitavam Jesus como o Messias, como o Salvador, o Filho de Deus. Então, eles procuravam ocasião para colocar Jesus em dificuldade, para poder matar Jesus. E ele chega então para Jesus e fala, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor, então, fala com ele, o que está escrito na lei sobre isso? Aí ele fala assim, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele pegou e falou bem assim, muito bem, você falou bem, agora vai e faz assim e você vai viver. Ele disse, mas Senhor, e quem é o meu próximo? Aí Jesus fala bem assim, o Senhor começa a contar uma parábola, o Senhor fala uma história. O Senhor diz que um certo homem ia de Jerusalém para Jericó e ele, no caminho, ele é assaltado por três ladrões que vêm, roubam, levam tudo o que ele tinha e deixam-no caído como morto à beira da estrada. Esse homem ficou caído, veio então após ele, coincidentemente, vem um sacerdote e passa na mesma estrada, passa, vê ele e passa de largo. Depois do sacerdote, veio um levita, que também passou, olhou e foi embora. Depois vem um samaritano. Esse samaritano, quando viu o homem caído, teve muita dó dele, muita dó. Ele então teve compaixão, moveu-se o coração dele de íntima compaixão por esse homem. Ele então vai lá e atas feridas daquele homem, derrama azeite, derrama o vinho, porque eram usados para limpar os ferimentos, cuida daquele homem, pega aquele homem, coloca sobre a sua cavalgadura e leva-o para a estalagem, para um lugar seguro, onde ele ia ficar. E o homem é cuidado ali pelo samaritano. O samaritano não pega ele e deixa ele no lugar, cuida dele, deixa no lugar. Ele leva, cuida dele. E no outro dia, como ele estava de passagem, ele estava de viagem, ele deixa aquele homem ali na hospedagem e fala com o hospedeiro, olha, toma conta dele. Eu vou pagar aqui duas moedas de prata, são suficientes para pagar as despesas dele de ontem e as despesas dele futuras. Tudo está pago, mas quando eu voltar, se você tiver gasto mais, eu te recompenso. E Jesus, então, volta-se para o doutor da lei e pergunta a ele, então, o que te parece, desses três homens que passaram por aquele homem que estava caído no chão, quem é o próximo dele? Ele falava assim, aquele que cuidou dele. É assim, muito bem, você disse bem, agora vai e faz o mesmo e você vai viver. Então, o que que quer dizer essa história? É só uma história ensinando amor ao próximo? Não é. Vocês querem só ver? Jesus estava falando num sentido profético da salvação do homem. Quando Jesus fala que o homem saiu de Jerusalém e foi para Jericó, Jerusalém era uma cidade que ficava num lugar alto, a 800 metros de altitude. Era uma montanha, um morro alto. E Jericó era um lugar que ficava 250 metros abaixo do nível do mar. Ficava muito baixo, era mais de mil metros de diferença de altitude. Ficava lá perto do mar morto. Jericó tinha sido uma cidade amaldiçoada. Lembra que Josué conquistou Jericó? Aquela cidade era uma cidade de pecado, era que representava o mundo. E Jerusalém, o que que representa Jerusalém? Jerusalém representa o lugar da bênção. Era onde os cultos eram feitos, onde os sacrifícios eram oferecidos ao Senhor, as festas de Israel. Então, ele saía da presença do Senhor quando o homem vai em direção ao pecado, ao mundo e deixa o Senhor para trás. Se afasta do Senhor. O que que aconteceu com aquele homem? Ele foi ferido, foi machucado. Assim é o coração do homem. O homem tem sofrido tristezas, com inveja, às vezes com abandono. Aquele homem ficou sozinho, largado no chão, ferido, não tinha quem socorresse ele. Mas o Senhor tem uma bênção para o coração do homem. Descer de Jerusalém, descer do lugar da adoração, é descer da presença do Senhor. E quem era o levita e o sacerdote? Fala daqueles que eram separados para o serviço do Senhor. O levita e o sacerdote, eles tinham como obrigação levar, eles tinham se levantados pelo Senhor para levar o povo a comunhão com o Senhor. A oferecer sacrifícios, louvor para ensinar a lei. E eles conheciam a lei. E o que que o homem da lei disse? Que a lei dizia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles passaram e deixaram para lá. Eles não estavam colocando a palavra do Senhor em prática. Estavam preocupados com a vida dele. Ah, vai me atrasar, vou parar aqui, vou perder tempo com esse homem. Vou nada, vou. Eu estou bem, vou embora. E daqui a pouco, quem sabe, o ladrão está por aí. Vou embora. Não estavam preocupados com a alma perdida. E o bom samaritano, quem era ele, aquele samaritano que se apiedou daquele homem caído ali? O bom samaritano, ele fala de Jesus, que um dia passou pelo homem, por todos nós e viu a nossa situação. Muitas vezes feridos, abandonados, nos sentindo sós, afastados do Senhor, o Senhor nos resgatou. Olha que interessante. O que que o samaritano fez? Ele se abaixou, ele estava caminhando na viagem. Ele se abaixou, olhou para aquele homem, curou as suas feridas, ele passou o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Ele derramou o vinho que fala do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E o que que mais que ele fez? Ele pegou aquele homem, levantou aquele homem e colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura. Para quê? Para levá-lo a um lugar seguro. Jesus fez isso conosco. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos deu o Espírito Santo, derramou do sangue de Jesus sobre nós, purificou as nossas mentes, nossos corações, apagou as nossas dívidas, os nossos pecados e nos deu comunhão com o Senhor. Mas nos deixou ali, no mundo? Não. Ele nos tirou, ele nos levantou, nos colocou na cavalgadura. Não andamos mais pelos nossos pés. Fomos conduzidos pelo Senhor. Para onde? Para a estalagem. O Senhor não nos deixou no mundo, o Senhor nos resgatou e começou a guiar os nossos passos. Nós não andamos mais pelos nossos caminhos. Agora, guiados pelo Senhor, somos levados à igreja, ao corpo de Cristo, onde somos cuidados. Onde tem um hospedeiro. O Senhor nos levou para lá. O Senhor falou conosco. Ele passou uma noite cuidando do machucado. Conversou com o homem. É assim, o Senhor faz conosco, né? O Senhor nos traz, nos dá uma experiência com Ele. E nos deixou na casa dEle e falou para o hospedeiro. Olha, vou deixar aqui duas moedas. Uma, vou deixar duas moedas. Não é uma por um dia e outra para o outro, não. Vou deixar duas moedas aqui. Elas vão pagar a dívida de ontem e a dívida futura. Jesus fez isso. Apagou todos os nossos pecados passados e todos os nossos pecados futuros. Jesus já apagou na cruz do Calvário. E o Espírito Santo é aquele que vai cuidar das nossas vidas. Vai curar as nossas feridas. Quando estamos machucados, quando estamos necessitados, nós temos alguém para ouvir as nossas orações. Alguém que intercede por nós. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós, ora por nós com gemidos, inexprimíveis. Cuida de nós. E é na igreja que nós devemos ficar. É lá que o Senhor vai cuidar de nós. É lá que o Espírito Santo vai dirigir as nossas vidas. Vai nos preparar. Mas preparar para quê? Para estarmos prontos para o dia que o samaritano voltar. Jesus vai voltar para nos levar com Ele. Então quando Jesus voltar, nós vamos estar prontos. Mas foi só isso a história? Não foi não. Jesus perguntou para o homem. E quem era o próximo? Ah, aquele que cuidou dele. Vai e faz o quê? Faz igual. Jesus nos deu uma missão. Nós temos que fazer igual Jesus fez conosco. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós conhecemos o poder do sangue de Jesus. E nós temos muitas vidas necessitadas. Nós passamos por muitas vidas necessitadas nesse mundo. Pessoas tristes, com lares destruídos. Colegas que estão sofrendo por vícios nos seus lares. Que estão abandonados. Que não tem com quem conversar. Mas nós temos a bênção do Senhor. Nós temos o remédio para eles. O sangue de Jesus. O Espírito Santo. E é isso que o Senhor falou. Vai e faz igual. Leva. Cuida do seu colega. Ora ao Senhor. Senhor, usa-me como vaso nas tuas mãos. Que eu possa ser instrumento do Senhor. Que muitas vidas possam ser alcançadas através da minha vida. E quando Jesus voltar, nós vamos ter muitas pedras na nossa coroa. Porque o Senhor vai nos usar grandemente nas mãos. Amém? Encontrei o grande amor. Amor que será a dor. Que cura as vidas. E traz sentido a vida. Amor que aquece a alma Amor que a calma O coração aflito e o faz Alcançar a paz Amor verdadeiro Encontrei em ti Jesus Que foi demonstrado Ali na luz Amor lindo e puro Amor tão sincero Que não se lede Nem se pode comparar Amor incomparável Como agradecer Esse tão grande amor E como expressar Com palavras Senhor Teu sacrifício Marca a luz e dor Como tentador Amor 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 Vamos agora com nossos corações cheios de desejo de fazer a obra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te bendizemos, te glorificamos pela tua palavra, pela obra de salvação que o Senhor fez nas nossas vidas e colocamos-nos, Senhor Deus, diante do teu altar, dispostos a fazer também, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Levar a boa mensagem, as boas novas de salvação e que muitas vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. Usa-nos com poder e graça nas tuas mãos. Nós clamamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.